Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, gente, bom dia, que coragem Isso aqui você vai voltar para o... Obrigado Então, vamos lá Peço desculpa se eu ficar tossindo, porque minha garganta não está 100% Mas se começar a incomodar, eu troco de microfone Tá bom, do que a gente vai conversar, né? A gente vai conversar de fraude? O que vocês acham? Oi, como é que você chama? Bom dia, Rodolfo O que você acha que é o possível impacto da fraude no seu negócio? Em relação à quantidade de vendas, há impacto no seu negócio como risco? Obrigado, já respondeu, chegou no ponto, é isso Se você olhar só para fraude, fica difícil fazer uma gestão Ele respondeu a pergunta de forma muito assertiva Porque ele já colocou o outro viés Que a gente vem falar de fraude Mas a nossa conversa é principalmente de entender um pouco E compartilhar com vocês Alguma vivência que a gente construiu Sobre como gerenciar a fraude Tomando conta da venda Então esse é o ponto Obrigado A primeira questão que eu acho importante É que a gente clareie um pouco o que é Eu vou tentar fazer um negócio ágil Para a gente poder respeitar o tempo E a vontade de compartilhar com vocês Um monte de coisa que a gente foi aprendendo nos últimos 10 anos É grande Porque é um negócio que a gente gosta, é bacana Então por isso eu tenho que tomar cuidado Para que a gente possa conseguir abordar os pontos principais E aí se vocês tiverem dúvida Por favor, levanta a mão, para, a gente conversa A ideia é a gente poder bater um papo aqui Aí eu pergunto então Você é você? André Você é você, André? Sou eu Como é que eu sei se você é você? Documento Documento, boa Que tipo de documento? RG, CPF Beleza Mas o que eu posso ter? Alguém tem alguma sugestão? Comprovante de residência Digital Comportamento de compra Então, quando a gente está falando Dessa realidade No mundo presente Esses caminhos Do documento Comprovante de residência São factíveis E quando a gente vai Passa um, por favor E quando a gente vai E quando a gente vai Para a realidade não presente Como é que fica isso? O que a gente pode usar? Comportamento Mais o que? Vínculo Histórico Bacana É É isso aí Ou seja O mundo está indo Para a internet E a gente tem um desafio De autenticar Ou seja Falar se a pessoa É a pessoa mesmo Para quê? Para evitar fraude Eu vou fazer uma Só para a gente falar Todo mundo da mesma página Do mesmo livro Uma passadinha rápida De como acontece a fraude E aí eu pergunto para vocês Quem tem e-commerce? Quem está pensando Em montar um e-commerce? Quem tem medo de fraude? Pois é O ponto é esse Tem que tomar cuidado Com medo de fraude Porque ele precisa ser Menor que a vontade de vender Vamos lá Quando a gente faz Uma transação No mundo físico O que acontece Quando a gente passa o cartão? Você está presente Você vai usar um POS E aí quando você usa esse POS O que você está falando ali? Você num primeiro momento Está pegando aquela Aquela sua Aquela sua Tarjeta magnética Do cartão Ou chip E mandando o dado Para a administradora E ela vai te retornar Com duas respostas Se aquele cartão É válido E se ele tem limite Que é a mesma coisa Que acontece no e-commerce Ali Aqui Quando alguém faz Uma compra Através de um Gateway Por exemplo Você vai mandar Esse pedido Para a administradora A administradora Vai conferir no banco Essas duas coisas E vai falar Para você Olha Está ok Essa transação Se a transação Está ok Por que a gente tem problema? Eu não vou mudar Isso é sacanagem Por que a gente pode ter problema Se a transação é ok? Alguém tem alguma sugestão? Quando chega a fatura O cliente não reconhece a compra Chargeback Então O que é? Só para a gente Definir com clareza O escopo do problema É A administradora Mais o banco E a gente podia discutir Uma manhã aqui Se eles têm razão ou não Mas o fato é que É assim Eles Conseguem responder Para nós Varejo Que Aquele cartão Está ok E que ele tem limite Mas No mundo físico Você tem a senha Ou a assinatura Para falar Que a pessoa é a pessoa No mundo online A responsabilidade De autenticar É nossa Do varejo Ou seja Quem está vendendo Precisa falar Se o cara é o cara E aí acontece o que você falou Se não for ele Que é esse exemplo aqui O fraudador Vai lá A transação Está ok Quando Esse pedido Chegar na fatura Do cartão Do verdadeiro dono Ele vai olhar E vai falar Poxa Mas eu não fiz essa compra E aí A partir disso Esse valor aqui Vai ser estornado Do estabelecimento E está caracterizado O chargeback Ou a fraude Bacana? Dúvida? Tem auto-fraude Legal Auto-fraude É um negócio interessante Porque Quando Quando a pessoa É ela mesma A gente não tem um problema Do mesmo tipo Do que quando você tem que falar Se o cara é o cara Porque ele é ele E isso acaba virando Um problema de cobrança Por quê? O nosso desafio na auto-fraude É detectar se o cara É o cara mesmo Ou seja Conseguir provar isso E aí você pode negativá-lo Você pode fazer uma série de ações E aí vira um processo De cobrança normal No caso da fraude Não A fraude Ela é fraude mesmo Você precisa recuperar Aquela fraude Normalmente o custo-benefício Não faz muito sentido Mas você precisa De mecanismos policiais Ilegais Investigação Essa coisa toda No caso da auto-fraude Você cobra dele Então Vamos fazer um exercício Rápido aqui Quando a gente pensa As coisas Elas ficam na nossa cabeça Rodando E quando a gente põe no papel A gente tira essa subjetividade E tenta dar um pouco mais De objetivação Para o nosso pensamento Então tem uma proposta simples Todo mundo tem papel e caneta Não é? Pega por favor O papel e a caneta E escreve o que vocês acham Poderiam ser três indicadores De autenticação Não vai precisar falar não Só quem quiser pode falar algum Mas três 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 elementos Que possam servir para a gente Como indicadores De um processo De gestão de fraude Ou seja Eu vou falar se você é você E aí? Como é que eu gerencio Isso no meu negócio? Qual que é a métrica? Escreve aí Um minutinho Para a gente escrever Obrigado Obrigado Então Alguém quer falar alguma coisa Que escreveu? Manda Beleza O IP pode ser um indicador Se é ou não fraude Ou seja Mais um elemento Bacana Um casal Olha que legal isso Quando você fala de par de dados Você já tem mais força Não A certificação digital Na verdade Ela tem outro escopo Porque Realmente Se você for olhar O futuro da certificação digital Ela pode ser uma ferramenta De autenticação Mas nesse nosso contexto Hoje Ela não se aplica ainda A falar se o cara é o cara No e-commerce Tem outras situações Que ela fala Se o cara é o cara Na receita Por exemplo Beleza CPF Ou seja A gente tem um monte De variáveis Que a gente pode usar Bacana Deixe isso guardado No papel de vocês No final A gente evolui Para a gente também Falar da mesma página Do mesmo livro Eu vou dar uma passada Relativamente rápida Como é que funciona A cadeia do e-commerce Agora que eu acho Que a gente já tem O problema definido Esse é um tema Que é um tanto quanto Às vezes espinhoso Para o pessoal entender Para o mercado Em geral E está ficando Cada vez mais Complicado escolher Então o meu objetivo É tentar dar para vocês Muito mais do que Botar pilha Para que vocês usem O nosso serviço É tentar dar para vocês Elementos Para que vocês possam decidir O que e como fazer Então vamos lá Para vender no e-commerce O que a gente precisa Eu já botei a pista Nessa canal Aí não vale Mas está bom Vocês concordam Que você tem Alguns elementos Que são fundamentais Então vamos lá Um site Que é uma Uma plataforma De gestão de vendas É o front-end Da sua loja Esse front-end Vai ter basicamente Um cadastro De pedidos Desculpa Pela ordem Um cadastro De produtos De clientes E de pedidos É o mínimo Que ele precisa Para você conseguir funcionar E isso vai ter um front Que é a vitrine Da sua loja Onde os caras vão comprar A partir daí Você vendeu Fez todo um trabalho De marketing E etc Bem-vindos pessoas Fez todo um trabalho De marketing Por aí vai E vendeu Aí caiu um pedido Lá para você Para concretizar Aquele pedido O que a gente precisa? A gente precisa Primeiro Chamar A administradora Do cartão Então a gente precisa De um gateway Para poder fazer Essa comunicação A mesma Do mundo físico Que o POS faz Como a gente está vendendo De maneira não presente A gente precisa falar Se o cara é o cara Então Tem uma caixinha aqui Da autenticação E aí Depois que você Recebeu o pedido Passou o cartão E o cartão falou Esse cartão existe Está ok Você fez a gestão De risco Falou O cara é o cara Você decidiu Que vai vender A partir daí Você tem o processo De picking e packing Que é achar Aquele negócio Que você vendeu No seu estoque E deixar ele pronto Para entregar Para o transportador E por fim O transportador De fato Que vai entregar Aquele negócio Aí olha só Que bacana Esse negócio A gente está falando Que a gente precisa Atender o consumidor O que vocês acham Que é importante Para o nosso consumidor O cara Que você gastou Uma grana Em marketing Fez um monte De link patrocinado Trabalhou Para conversão Conseguiu levar O cara lá Ele comprou E aí O que esse cara Espera da gente Como Recebeu O que ele comprou E recebeu O que ele comprou Como Na data Que ele espera Mas o que Que ele espera Prazo Então precisa ser ágil Para resumir Praticamente Máximo Dois dias Para entrega Bacana Você já começa a ver Referências de mercado Que se eu não entregar Em dois dias Eu estou fora Então Fica te ligando Ele não te conhece Então tem um outro aspecto Que eu vou colocar Que é a segurança O consumidor Precisa estar seguro Daquilo E se a gente fosse pegar A referência do EBIT Do que ele pesquisou E falou que é importante Para o consumidor Só falta uma A gente já falou agilidade E a gente já falou Segurança A terceira coisa Que o EBIT Mostrou Nas pesquisas dele É a comodidade O cara compra online Porque ele quer comodidade Ele não quer ser incomodado Ele não quer pegar trânsito Ele não quer aquela coisa toda Bacana Então é esse cara Que a gente precisa atender Ele comprou o negócio A primeira coisa Que a gente precisa atender É a ansiedade dele Porque isso é humano Se a gente compra Eu quero Eu quero que a televisão Saia na minha impressora E fica nessa ansiedade Você quer receber A primeira pergunta Que vem Na cabeça do cara É E aí Cadê Quando chega esse negócio Bacana E aí Qual a relação disso Com o fluxo do e-commerce Se vocês levarem Isso para casa E os cinco indicadores Que eu vou mostrar daqui a pouco Eu fico feliz da vida Olha só Você montou o site Você vai gastar uma grana Para montar o site Fazer ele bacaninha E tal Tem um esforço danado Depois que ele está no ar Para você escalar isso É só uma questão de dinheiro Ponto O que eu Como? Gasta Mas o investimento Tem que fazer sentido Na verdade não é Você tem que ter um capital Muito grande Para você investir Em publicidade Porque senão Você não vende nada Não adianta Você pode ter o site Mais bonito que for Não vende E preço Na internet é preço Senão você não vende Ou seja É preciso ter um plano De investimento Esse comentário Acho que é bacana Porque eu imagino Que a gente já está Nesse nível aqui Vocês estão aqui Buscando informação O e-commerce é um negócio Precisa de um plano de negócio Precisa de uma estrutura Para rodar Não é pegar e botar lá Mas então Quando você põe isso aqui Independente do quanto Você vai gastar de marketing Ou investir de marketing Se você tem 500 pedidos E quer passar a ter 5 mil ou 50 mil É só uma questão De quanto dinheiro Você bota em infraestrutura É isso que eu quero dizer Em relação à solução Plataforma Ou seja Para você escalar Você só precisa Botar mais dinheiro E consegue fazer isso rápido Em relação ao gateway O gateway É uma solução Tecnológica Que faz a comunicação Entre o seu site E a administradora Então Para eu sair de 500 pedidos Para 5 mil Ou 50 mil Também é só dinheiro Não é Não tem Você não tem um gargalo Um delay aí Quando você fala Da gestão de risco E aí eu já dou Uma rápida introdução De como é que funciona A gestão de risco Para diversos contextos Que é Parte dos pedidos Você vai conseguir aprovar Sem precisar olhar Ou seja Através de inteligência estatística E etc Você vai conseguir aprovar Aquele pedido Parte dos pedidos Você vai precisar De um analista Para olhar aquilo Você tem pessoas envolvidas Então Você não consegue escalar Com a mesma facilidade Que você escala Um gator e o site Você não consegue ganhar volume Você não consegue ganhar Capacity Você não consegue Ganhar Condições de atender A demanda Com a agilidade Que você consegue Nos outros A logística É commodity Praticamente Ou seja Todo mundo entrega Basicamente no mesmo prazo A diferença entre Entre nós Aqui Apesar de ter alguns Grandes players Na plateia Mas entre A gente que está Começando E a B2W Magazine Luiza Ricardo Eletro É muito pequena Nesse quesito O tempo que Os grandes gastam Para entregar Não tem mágica Para fazer O caminhão Vai sair daqui Para lá E vai ter que Gastar aquele tempo Você pode ter Algum acordo Melhor ou pior Com uma transportadora Mas o que tem De relevante nisso O que tem de relevante Nisso É que O tempo que você gasta Para achar o treco Que você vendeu E deixar ele pronto Numa caixinha Para o transportador É onde você pode agir É onde precisa de gente E é outro gargalo Beleza Ou seja Conclusão dessa história É Como? Conclusão dessa história O único lugar Onde a gente Os únicos lugares Onde a gente Pode fazer Alguma diferença Em relação ao prazo Que seja significativa É quando a gente Consegue Decidir rápido E quando a gente Consegue Achar o negócio Que a gente vendeu E deixar ele pronto Então se tem Dois lugares Que são gargalo E que a gente Precisa concentrar E que a gente Pode fazer diferença São esses dois pontos Ou seja A gestão de risco Falando especificamente Do nosso tema É o ponto Que mais tem impacto No tempo de entrega Por isso A gente Mais importante Que a fraude É conseguir entregar A decisão rápido Não adianta nada Eu ter Zero de fraude E demorar Três dias Para decidir Bacana? Então Vamos lá A gente viu aqui Que tem gateway Risco E eu não falei Do adquirente O adquirente É a Redcar A Cielo A GetNet Para fazer uma venda Você precisa Contratar o adquirente Mandar o pedido Através de um gateway E ter alguém Que faz o risco Aí alguém levanta a mão E fala Ah Renato Mas tem um cara Que me falou Que pode fazer isso tudo Tem Esse cara É o intermediador O pagamento digital Pagseguro E por aí vai O Moip É um intermediador Que cresceu muito também O que ele faz então? O intermediador Ele junta Esses três elementos aqui Mais o elemento financeiro Da antecipação do dinheiro Que não está aqui Porque não precisa Mas então O que a gente tem De alternativa? Ou a gente escolhe Um intermediador Que vai juntar Esses papéis todos E te entregar Uma solução Pronta Com garantia Contra fraude E com Relacionamento Com o adquirente Ou Você Fala com o adquirente E escolhe um gator E mais uma plataforma De gestão de risco Tem um Tem uma discussão Que está Acontecendo no LinkedIn Que eu deixo lá No nosso stand Para vocês verem Se quiserem Que fala as vantagens Desvantagens É uma das decisões Do negócio Eu não vou entrar no tema Para a gente poder Discutir um pouco mais Sobre O que faz diferença De fato Bacana até aqui? Então Agora a gente faz Uma parte de sprint Se vocês quiserem Saber mais no detalhe A gente pode conversar Também no stand Porque a ideia É só dar uma visão geral De como que a gente autentica Porque aquela discussão Que vocês colocaram Do que que usa É um tema profundo realmente Tem um mundo de coisas Que a gente pode conversar Babá não precisa não Vamos lá Aqui eu vou dar um gás Então O que que precisa fazer Para autenticar Para falar se o cara É o cara nesse mundo Que é o que a gente Que é o que a gente usa Basicamente você tem Conceitos Tecnologia Pessoas Estatística E criatividade Criatividade Porque o fraudador Está sempre se movendo Então você corre Para ficar no mesmo lugar Porque os caras Tem uma indústria da fraude Lá do outro lado Estatística Porque só A análise apropriada De uma boa base de dados E boa eu digo Em processo Ou seja Em qualidade dos dados E em volume Pode dar para a gente Um score assertivo Que vai propiciar Uma decisão Rápida Para a maioria dos pedidos Tecnologia Porque você precisa Suportar Esse volume de dados A gente Por exemplo Recebe todos os pedidos Dos nossos clientes Processo score Para cada um deles Individualmente E quando faz isso Olha o todo Então eu vejo O comportamento De um dado De alguém que comprou Na Claro Na Nextel Na Embratel Na Tim Na Fugiu outra telefônica Que seja nosso cliente Pô sacanagem O único que não é nosso cliente Mas você consegue ver Esse andamento Então a parte tecnológica Precisa ser robusta Para dar conta disso E o mais importante Para nós aqui Conceitos e pessoas Ou seja Como fazer E aí a gente vai dar Uma passada rápida No como fazer Para entender O que é importante Vamos lá Como fazer Eu separei Quatro coisas Que a gente aprendeu Desde 2001 Quando a gente começou A fazer isso Primeira A clareza da resposta Você é você Para A clareza da resposta Você é você É muito sério isso Gente Não dá para você Dar mole de errar Falando que o cara Não é o cara Não é José Francisco Se vocês pudessem ver A cara dele Que eu sei o nome dele Falei o nome dele trocado Não há brincadeira Agora imagina Quando o seu cliente Quer comprar com você Investiu naquela relação Digita tudo E você fala Eu não vou te vender Porque você não é você Ou você fala Cara Me dá um monte de dados Um monte de coisa Fica enchendo o saco do cara E ele percebe Que você está desconfiando dele Esse cara vai ficar P da vida Então a gente tem que Tomar cuidado com isso Gap Gap é um conceito Exclusivo nosso Que chama gestão de alertas Para positivação Para resumir Presta atenção Nessa questão de blacklist Muitas vezes eu vejo No mercado Chego em uma operação O cara fala Eu resolvi tudo aqui O meu financeiro fez ali Uma blacklist Eu mando os dados para lá Quando vem esse treco Eu não vendo No, no, no Por que? Você não sabe Naquela linha Que vocês falaram Do vínculo Você não sabe Quando alguém roubou O meu dado E está fazendo a fraude E quando sou eu mesmo Então você precisa Se proteger da fraude Sim E vender quando foi eu Então a gente fez Uma estratégia para isso E não dá para pensar No paradigma do crédito De usar a blacklist A maioria é boa Isso é uma coisa fundamental Que está junto Com o foco no bom Não dá para a gente pensar Em fazer gestão de risco Preocupado com a fraude Porque senão O nosso bom cliente percebe A gente precisa Na verdade Ter um score assertivo Que consiga entregar rápido Para o bom cliente E por isso O próximo conceito Chama Gênesis Aí você fala Gênesis? Gênesis? Que treco é esse? É o que a gente se propôs A chamar a gestão Que a gente fez Por quê? Porque não é gestão de risco A fraude tem um impacto Muito pequeno nessa conta O que mais impacta É se você está vendendo muito Então a gestão Que a gente precisa fazer É a gestão do nível de serviço Que a gente entrega Para o nosso comprador Isso é que importa O resto não tem impacto E aí sim A combinação dos indicadores Ou seja Não dá para gerenciar a fraude Pensando no indicador só Você precisa pensar Na perda No custo No quanto você consegue aprovar E quanto tempo você demora Para fazer isso Bacana? Tá Dado curiosidade sobre o gap O gap Proporciona Em média Pouco mais de 12, 15% De vendas a mais Bate na porta De qualquer varagista E fala assim Cara Você quer vender 12% a mais? Fazendo o tratamento Bem feito De dados comprometidos A resposta normalmente É sim Então a parte do score Importante perceber Que Como a maioria é boa O escopo É entregar rápido Para o bom O que você está fazendo ali Muito mais do que investimento Em perda É complementando O seu investimento Em marketing E aí não é puxando a sardinha Para o nosso lado Mas Se você tem lá Um orçamento X Para fazer marketing Investe um monte Em marketing E não consegue decidir Para Divide o seu orçamento Aí Investe mais em risco E consiga decidir rápido Porque senão Você está dando um tiro No pé Isso é um dado interno Nosso interessante Que vocês falaram Do histórico Que é importante E a gente Conhece De cada 10 CPFs Que entra para nós A gente conhece 7,5 Ou seja 75% dos clientes Que chegam Eu já conheço Pelo histórico De mercado Isso é bacana Isso dá agilidade Exemplos de variáveis Do score Curiosidade mais para nós Se o e-mail Tem o nome E o ano de nascimento O risco desse e-mail É 5 vezes maior Se ele tiver O ano do pedido É 6 vezes maior Se ele tiver Nome e sobrenome Cai em 24% O risco Então Imagina Isso aí Só no que está Antes do arroba E aí a gente Vai estudando Essas variáveis Para conseguir Definir Uma série De coeficientes De risco Então olha só Risco do provedor O após o arroba Isso significa Que você tem Uma diferença De mais 50% De risco Se for um Desses provedores Aqui E o risco Cai muito Se for um Desses aqui É um exemplo Lógico Mas o que Significa isso Que a gente Precisa Casar Esse monte De pequenas Pontuações De cada dado De cada comportamento Você pega Do e-mail Do comportamento Do e-mail Da coisa toda Para chegar No valor final Do score Que vai ajudar A gente a provar Beleza? Bora lá Então Quais os indicadores Da operação Que a gente pode utilizar? Eu acho que eu já fui Colocando eles No caminho Então eu vou só passar Para a gente poder Conversar um pouco também E ter tempo Para tirar dúvidas Mas basicamente É Custo Chargeback Que é a perda É a fraude Ou seja Quanto vai passar E vai virar Não reconhecimento A aprovação Mais importante De todos Por isso ele está No dedinho Mais comprido Lá Quanto eu consigo vender O tempo Que eu demoro Para decidir E um aspecto Fundamental Que é o foco No bom E a imagem Se você vai procurar Fraude Se o cliente Vai perceber Que você está Desconfiando dele Então não dá Para dar mole Com a imagem Isso de novo Eu reforço Está ok E aí a gente Conclui O que é o Gênesis Eu já falei Daquele negócio Com isso aqui Que é a segunda coisa Que eu preciso Que vocês levem Para casa Se eu levar isso E aquela parte Dos conceitos Eu fico feliz Que é O que faz diferença Na gestão É equilibrar Esses quatro caras Você tem Dois indicadores De marketing E dois indicadores Financeiros Não adianta Nada Você forçar Só um indicador Porque Como é que você vai fazer Imagina Uma situação Vem cá Ricardo Me ajuda A fazer um exemplo Aqui com a galera Simples Peguei na mão dele Vamos cumprimentar Com um dedo Só Um indicador Um indicador Como é que fica Esse comprimento Para vocês Quase quebrei o dedo dele Até fugiu do negócio Quebrei o meu dedo O que tem aqui Que não tinha Naquele comprimento Firmeza Firmeza Consistência Gestão Ou seja A gente precisa Atentar Para esses pontos Para conseguir Fazer uma boa gestão E para poder escolher O que você vai contratar De quem E para saber O que você vai demandar Porque se você virar para mim E falar Olha Eu quero gastar Dez centavos Por pedido Para resolver a questão Da fraude Você consegue fazer Eu falo Beleza Vamos lá Só que a conta não fecha Por quê Se você Gastar Pouco Com o custo De gestão Você vai impactar Outros indicadores Ah Eu quero ter Zero por cento de fraude Beleza Vamos lá O que vai acontecer Se você tiver Muito pouca fraude Você vai ter Outros indicadores comprometidos Ah Eu quero entregar Muito, muito, muito rápido Vai ter impacto nos outros Então o bacana É conseguir Desenhar a estratégia De vocês Para ver Como você vai gerenciar Esse negócio Porque o risco existe Tem todas as questões Do risco Da perda financeira E do tempo Que você leva Para entregar Que você precisa considerar Que você tem padrões de mercado Ou seja Ali nesses dois Você tem O que seu BP aguenta O que seu business plan aguenta De perda E o que o mercado Te determina de tempo E aí você vai calibrando O resto Para que você possa vender O máximo possível É isso Dúvidas? Ah, não, desculpa Esqueci desse aqui Que é para dar o número Que eu falei Os coisas Eles vão tangibilizar Esse negócio Para ter umas referências De mercado Olha só Isso são indicadores De referência Que a gente Que a gente entrega Para os nossos clientes Você precisa aprovar Mais do que 95% 80% da decisão Em até 200 minutos De 2 a 5% De pedidos recusados Isso pode variar um pouco Conforme o segmento Telefonia, por exemplo Tem uma exposição Bastante alta Então, para telefonia Esse indicador Não vale Isso é média de mercado E você vai lidar Com uma perda Entre 0,4 e 0,7 Conforme o tipo De produto Que você esteja vendendo Também Bacana? Vou perguntar Sobre esses números Aí você já apresentou Eles Vou perguntar Para os números Alguém tem uma dúvida Sobre isso? Não? Alguém levantou A mão lá atrás Ou foi Lá atrás? Lá atrás? A menina vai até aí Aqui é legal É isso A gente poderia trocar A figurinha Na verdade não é só Uma apresentação Senão fica chato O cara falando 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 Vamos ver se a gente Consegue trocar Informação Vamos lá Então Eu queria saber Se existe um ponto Até que ponto É viável Pegar um mercado Um mercado pago Um pago seguro E eu usar Essa ferramenta Que eu não vou ter Chargeback nenhum Porque eu vejo assim Que tem um certo ponto Que é mais viável Eu pegar o pago seguro E não ter um Chargeback E vai chegar Um ponto Que é mais viável Eu ter Meu próprio gateway E assumir Esse chargeback Existe um ponto Que a gente fala Agora está na hora De mudar Eu assumir Meu próprio chargeback Ter meu próprio gateway No e-commerce Essa decisão Eu acho que ela está ligada A uma série de elementos Da sua estratégia de negócio Mas eu acho que ela não pode Estar ligada A essa questão da fraude Por quê? Porque existe a ClearSail A gente tem soluções De gestão completa Com garantia de fraude Ou seja Você pode ter o gateway E a nossa solução garantida Mas qual que é a questão Da solução garantida? Independente se seja a nossa Seja de quem quer que seja O ponto é que funciona Igual um seguro Se eu tenho um carro Faz sentido eu ter seguro Daquele carro Em tese Agora Se eu tenho 100 carros Não faz sentido econômico Eu ter seguro De 100 carros É só fazer a conta Quem já teve frota Olha e vê Que a conta não fecha Então qual que é a questão Da garantia Desse negócio De ter ou não ter O risco Dentro de casa Sempre vai ter Um custo maior Mas o maior problema É que quando você Vende o risco De alguma coisa Você está vendendo A estratégia Ou seja Se você Faz uma solução Nossa Por exemplo Que eu te prometo Que vou te entregar 05 É a sua estratégia Com a minha gestão Então você combina Comigo que quer 05 Eu vou buscar o 05 E te entregar Beleza Agora Quando você contrata Um negócio comigo Que você fala Eu não quero nada Aí Quem que tem a chave Na mão De falar Qual vai ser a estratégia De equilíbrio Desses quatro indicadores Para te entregar E aí Entra uma questão De mercado Qual o balanço Que funciona disso Eu canso de ver Proposta que vai e volta De garantido Por conta disso E aí você fala Assim Custa quanto Ah Um preço médio Custa 2% Para fazer A gestão Com garantia E aí o cara Quer pagar 1.2 E aí você fala E aí Dá para fazer Dá Mas só que se eu fizer Eu vou comprometer Outro indicador Como a gente se propôs A entregar Um negócio de excelência E a gente sabe A importância Do bom cliente Não dá para fazer isso Então esses Eu acho que são Os dois fatores É na verdade A expressão própria Não existe uma receita De bolo pronta A gente Aquilo assim Se você seguir Essa cartilha A, B, C, D, E Você vai ter sucesso Não vai Você vai ter que Equilibrar isso Quer dizer Você pode Aliás também Não existe risco zero Você tem que Riscar alguma coisa Não existe fraude zero também Você tem que Colocar no teu Plano de negócio Algum percentual de fraude Isso vai acontecer Até porque você Por exemplo Você tem uma loja Com um ticket médio De 150 reais Se você vai olhar Todos os pedidos Abaixo de 100 reais Você vai Não vai dormir Não vai dormir Então você Assume o risco De deixar passar O pedido abaixo de 100 reais E só olha Os acima de 150 Por exemplo Está nos dizendo Que isso seja Uma regra Mas você não tem Como assumir Uma regra Uma receita de bolo Como cartilha Sim Aí que entra A importância Do score Porque quando você Consegue ser assertivo No score Você consegue Tratar bem isso Porque é esse cara Dos 100 reais E é outro cara Que tem um comportamento Positivo Que você não vai Precisa gastar tempo Com ele Eu tenho um Meu sócio Ele passou Uma situação Muito interessante A esposa dele Navegou em uma loja Uma loja grande Fez uma compra E na hora que ela foi pagar Ela estava sem cartão De crédito No mesmo dela Ela ligou para ele Ele passou O cartão dele Não aprovar a compra Porque o nome Do pedido Estava no nome dela E o cartão No nome dele Eles não são casados Eles enrolam Ela há 10 anos Então não tem o mesmo nome Então é uma grande Um grande player Quer dizer Natural Eu também acho Você é você Uma pessoa com nome de mulher Com cartão de homem Só que aí você vai avaliar O seguinte Por exemplo A gente tem uma loja De imóveis Que acontece exatamente isso Quem faz o pedido É a mulher E o cartão de crédito Não dá a ver Com a questão machista Nada disso Mas acontece É fato da gente Se a gente fosse Fechar o olho E não aprovar ninguém Não estava vendendo Entendeu Então é uma coisa De balançar Tem um aspecto bacana Disso que você falou Pode falar Um minuto e meio Dois disso Tempo de gotado Mas pode falar É legal compartilhar Porque isso que você falou Acho que é muito interessante Na medida que A gente clareou Para nós Que existe o chargeback A fraude Só que tem uma distânciazinha Entre o chargeback E a fraude Que está ligada a isso aí Um estorno Ou seja Que é o chargeback Que vai gerar um débito Na nossa conta Nossa conta varejo Pode ser uma fraude Pode ser uma auto-fraude Como vocês levantaram aí Pode ser uma fraude amigável Que é esse tipo de caso Que ele falou Que a gente tem Uma classificação interna lá Que a gente fala Que nesse caso Não existe uma fé O marido pode não ter lembrado Daquela compra E falar Ah, não foi eu Mas se você conversar com ele Na boa Ele vai falar Ah, é verdade Não sei o que E vai e paga E tem um quarto item Que é o que eu chamo a atenção O desacordo comercial Teve um caso Há bastante tempo atrás Que a Sky vendia Através do Back office da Americanas E aí Você comprava Sky E vinha na fatura Do cartão Americanas Isso gerou um caminhão De chargeback Por quê? Porque o cara olhava O Americano Não comprei nada E como é que a gente classifica isso? Isso é desacordo comercial Porque ele é assim Eu comprei mais Ou seja, o cara não nega Que comprou o que ele comprou Mas aconteceu alguma coisa Mas não lembro Mas não me entregaram Mas veio com defeito Mas veio com problema Veio trocado Então qual que é o bacana disso? O bacana é que A partir do chargeback Que é a ponta visível da fraude Você tem desde o bandido Que está querendo atrapalhar a gente Você tem o Vai, o sacaninha Para dar uma definição informal Para esse cara Que é o cara da auto-fraude Que ele mesmo sabe E usa desse expediente Você tem a fraude amigável Que foi só uma falha De comunicação familiar Ou seja, não tem má-fé E a diferença entre a auto-fraude E a fraude amigável Para a nossa classificação É que na fraude amigável Não tem má-fé E mais importante Você tem o bom cliente Que está pé da vida com você Então na gestão Você tem a última oportunidade De resgatar aquele cara Para o seu negócio Isso eu acho muito bacana É, o fato é isso A gente tem que Queimar a massa cefálica Para poder tentar vender Gente, palmas para o Renato Obrigado, cara Obrigado Mais uma vez Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui Obrigado por ter vindo aqui